A Minha História A Minha História Gaúcho velho como eu criado a bruto Que não se leva na maneira do amor Não sei porque que o coração de ser matuto Caiu no piado desse anjo encantador Lá pelas tantas enciei meu alazão De légua em légua eu fazia upa upa Enquanto a turma churrasqueava no garpão Eu levantei aquela china na garupa Ai, Rio Grande Ai, que saudade lá dos bares e dos garpões Ai, Rio Grande Esta saudade amarga mais que o chimarrão E depois disso vivo muito por gazão No meu ranchinho pra banda de vacaria Já tem alguém que me prepara o chimarrão